Subo essa tribuna, Sr. Presidente, inicialmente, para registrar aqui com muita tristeza, o falecimento do vereador Pucuiabá, meu companheiro Júlio Pinheiro. Isso ocorreu nessa segunda-feira, ele ainda muito jovem, com apenas 56 anos de idade. Ele ocupava a presidência da Câmara Municipal da nossa capital pela terceira vez em cinco mandatos como vereador. Há 17 dias, ele lutava contra quadro de infecção generalizada. No começo do mês, dia 6, submeteu-se a uma cirurgia para a retirada de uma inflamação na artéria aorta. Ele, que era meu conterrâneo, nascido na cidade de Rondonópolis, Júlio Pinheiro foi um parlamentar muito respeitado e comprometido com os interesses de Cuiabá. Nos períodos em que exerceu a presidência da Câmara, foi prefeito de Cuiabá, no licenciamento dos prefeitos Francisco Galindo e também do atual prefeito Mauro Mendes. E o Júlio era uma pessoa muito simples e se notabilizava principalmente pelo seu jeito, companheiro, sempre atento aos amigos e também, claro, aos seus eleitores, que ele fazia questão de atender, às vezes, o dia inteiro na Câmara de Vereadores. Quero aqui registrar que o seu primeiro mandato foi no quadriênio de 2000 a 2004, onde ele assumiu o mandato e agora, nas eleições de 2012, ele conquistou, então, mais o mandato. Galgou novamente a presidência da Câmara entre 2013 e 2014 e agora se reelegendo novamente. A expectativa era que fosse candidato novamente agora nesse ano e, claro, conseguiria, sem dúvida nenhuma, uma das votações mais expressivas da sua vida. Ele, que foi sempre um bom conselheiro, teve uma longa trajetória na vida pública. Funcionário licenciado do Tribunal de Contas, foi diretor da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, também diretor da extinta Companhia de Habitação de Mato Grosso, a Coab, chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Educação e também assessor parlamentar da Câmara e também atuou aqui como assessor no Senado. Mais recentemente, o Júlio Pinheiro presidiu a Agência Municipal de Habitação. Com certeza, Cuiabá perde um grande político que seguramente trabalhou pelo desenvolvimento social e econômico da capital. Expresso assim a minha solidariedade ao povo cuiabano e quero aqui registrar que o Júlio Pinheiro deixa a sua esposa Gisele Carolina e ainda quatro filhos. Registro assim os meus sinceros sentimentos à família. Rogando a Deus que os console nesse momento de grande dor pela inestimável perda. Também, Sr. Presidente, eu quero aqui registrar ontem a cidade de Sorriso, lá na margem da BR-163, ela teve um dia extremamente importante onde foi inaugurado o aeroporto daquela cidade já com homologação para voos comerciais e ontem tivemos o primeiro voo comercial daquela cidade. E aí eu quero destacar a minha história com a cidade de Sorriso, quando ainda há uns 15 anos atrás, como deputado federal, no meu segundo mandato, fui convidado pela Associação Comercial Industrial da cidade, pelo prefeito à época, Inácio Chauvisky e que foram indicados pelo atual doutor Marcos Machado, que é desembargador do estado de Mato Grosso. Ele que me conhecia também da cidade de Rononópolis, lá a cidade não tinha ainda energia elétrica e foi exatamente com uma luta nossa que conseguimos o rebaixamento, fazendo com que a cidade de Sorriso pudesse ter a energia elétrica do Linhão. Antigamente era só motor a diesel, a 11 horas, meia-noite, acabava a luz, isso era o impeditivo para o desenvolvimento daquele município e de toda a região. E assim, após esta ligação da energia elétrica, Sorriso viveu e vivenciou uma era muito grande de progresso e desenvolvimento. É uma das cidades que mais desenvolve na região norte de Mato Grosso. E ainda agora, essa semana passada, estive aqui com o atual presidente-prefeito de Seu Rossato, também com o deputado Mauro Sávio, com uma comitiva de vereadores, e quero aqui destacar a companheira do meu partido, a Jane Della Libera, também o Fábio Gervasso, que integram a comissão junto com o sindicato rural daquela cidade, pró o aeroporto e também as obras importantes daquela cidade. A BR-163, como eu disse, é uma luta que vem empreendendo desde o meu segundo mandato pela melhoria daquela estrada, porque ela praticamente é o troncal de todo o estado de Mato Grosso. Tudo o que demanda a Amazônia passa pela BR-163. E nesta audiência que tivemos aqui a semana passada, juntamente com o prefeito e essas autoridades, conseguimos aqui, junto ao DENIT, o ministro do Transportes, o doutor Walter, o diretor-geral do DENIT, a liberação dos recursos também para uma outra obra importante, que é a iluminação da travessia urbana. Travessia urbana essa, senador Hélio, que conseguimos há pouco tempo atrás fazer a sua duplicação, diminuindo com isso o acidente tão grande. Eu sempre tenho dito aqui que toda passagem urbana é um ponto crítico e, claro, sempre o risco maior de acidentes. Então, conseguimos agora também essa boa notícia, já liberando os recursos de quase 4 milhões de reais, que já está na conta da Prefeitura, para que o prefeito de o seu Rossato possa, então, agora fazer essa obra que é fundamental para a segurança, para o embelezamento, para a geração de emprego e, claro, para a melhor aparência da cidade. Então, eu quero aqui destacar, parabenizar a administração, toda a Câmara de Vereadores, ao deputado Mauro Sávio e todos aqueles, à Associação Comercial, que lutam tanto para fazer de sorriso ainda uma cidade que orgulha a todos nós, matogrossenses. E eu quero dar aqui como líder, senhor presidente, o meu pronunciamento. Estou escrito também como líder, mas, claro, o senador Dário Berg já estava escrito antes. A presidência ia chamá-lo, mas eu acho que ele teve que sair ali rapidamente, mas já está de volta e eu acredito que, até por justiça, ele tenha o seu tempo de volta. Então, eu falarei depois como líder, mas, de qualquer forma, agradeço aqui, senhor presidente Almano, a oportunidade de estar registrando esta cidade, a Cidade de Sorriso, como uma das cidades que mais desenvolve no Brasil, juntamente com o Sinop. O Sinop é a cidade vizinha de Sorriso. Na semana passada, estivemos aqui com o ministro da Educação, juntamente com a comitiva de Mato Grosso, onde já estamos finalizando a criação da Universidade Federal de Rondonópolis. A presidente Dilma já assinou o projeto de lei, já está tramitando na Câmara dos Deputados, já tivemos aprovação na Comissão de Educação e esperamos que esse projeto seja aprovado o mais rápido possível, que venha para o Senado e aí sim possamos criar a Universidade Federal de Rondonópolis. Mas, dado o tamanho, o gigantismo de Mato Grosso, são 900 mil quilômetros quadrados, eu creio que, tão logo criemos a Universidade Federal de Rondonópolis, já vamos empreender a luta também para a criação da Universidade Sinop, atendendo toda a região norte de Mato Grosso e a Universidade Federal de Barra do Garças, que atende também outra região mais próxima aqui de Goiás, a cidade de Barra do Garças, atendendo todo o Vale do Araguaia. Senador Elmano, só esta região são 400 mil quilômetros quadrados. Para o seu ver, há o gigantismo que representa Mato Grosso e eu tenho certeza que, por ser três regiões bastante distintas, teremos no futuro a Universidade Federal de Cuiabá, a Universidade Federal de Rondonópolis, que eu disse aqui agora há pouco está sendo criada, depois a Universidade Sinop e a Universidade de Barra do Garças. Então, agradeço muito aqui a tolerância, senador Elmano. E, com certeza, não pudemos hoje estar juntos na nossa reunião do bloco, na nossa reunião ao almoço, porque passo por uma gripe muito grande, mas fica aqui também a minha saudação a todos os companheiros do bloco. Muito obrigado. Espiritualmente o nome do bloco moderador, né? Temos que registrar também o nome.